E eu que escolhi cinco seguidores para ter uma mentoria comigo e aprender sobre posicionamento, geração de audiência, monetização e influência digital. Como é que vai ser? Nessa jornada de 16 dias vão ser várias etapas. Então, você não vai aprender tudo num dia só. E eu vou passar um conteúdo pra vocês, vou passar estratégias e vou aplicar. Eu passo e aplico, eu passo e aplico. Qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? De todas, de todas, de todas, de todas, a gente vai mudar a vitrine. Eu percebi várias coisas que a gente precisa corrigir, tá? Quantos seguidores você tá no Tessagão hoje? 4.700. Psiconalopes. Então, assim, tem muita frase. Só que um detalhe, a frase de impacto só tem impacto quando você gera impacto. Então, o que isso quer dizer? Frase de impacto de um corredor, se você não é o E.O.S.A.M.B.O.T., impacta muito mais você ganhar a corrida do que você ficar querendo impactar a compra. Porque quando desistir não é uma opção sucesso inevitável. Vai, dona Maria. Só tá com o tempo desistindo a dona Maria. Mas eu sou mãe de 3 filhos daí. Você é mãe de 3 filhos, tá na Força? Você é mãe de 3 filhos e é dona do Pão de Açúcar? Isso aí não impressiona mais ninguém. Tem um monte de frase aqui. Vai chegar o dia que você vai celebrar e dizer valeu a pena. Tá, mas valeu a pena o quê? O que você fez que valeu a pena, que o mundo todo ficou sabendo? Você falar que valeu a pena. Se não tiver isso, não adianta postar frase de impacto. Então não vai impressionar você ficar postando fotinho e tudo isso aí. Agora, o que a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar aqui fotos bem produzidas suas. Pra mostrar que você é poderosa. Caraca! Quando essa mulher fala, escuta, hein? Ela é diferenciada. Essa daqui, cara, só com essa não. Então a gente vai intercalar imagens incríveis suas, fotos bem produzidas suas, com conteúdos com uma qualidade boa de imagem. É qualquer conteúdo? Não, é conteúdo chocante. Exemplo, só assim, ó. Tem um monte de gente querendo vencer a depressão e tomando café todo santo dia. Eu quero te tomar uma coisa. Você quer vencer a depressão? Corta o café da tua vida agora. Sabe por quê? Porque tem muita gente que não quer que você saiba. Mas o café, ele produz ansiedade, produz isso, produz aquilo, produz não sei o quê. Ele te deixa cinco minutos mais feliz todos os dias. Porém, ele vai fazer com que você tenha outras 23 horas e 55 minutos de tristeza. Caraca! Spalde esse vídeo. Não pode ser tipo assim. Três coisas que impedem você de ser feliz. Não acreditar em você. Falta de amor próprio. E você não ter disciplina. Tomar no teu marido. Então, frase simples com quem gerou impacto, gera impacto. Agora, frase de impacto com quem não gerou, é uma frase simples. Ó, claro, você é quem que ficou. É isso que a gente vai mudar no teu. No teu caso, os stories importam muito também. Por exemplo, por mais que a roupa que você vai estar no feed não é essa, os stories importam. Eu preciso saber quem você é no dia a dia. Nos stories, você tem que estar fora também. A pessoa tem que olhar e falar, caraca, esse cara é top. Não adianta nada a gente só falar que a gente é bom. Todo mundo vai ter que provar que é bom. Então, no teu caso, a gente vai fazer essa mudança drástica de imagem, de posicionamento. E outra coisa, a gente vai documentar você ajudando várias pessoas. Então, você vai ser o responsável por documentar a mudança de posicionamento de todos eles em fotos. Se ela não tiver foto bonita, a culpa é de quem? Tua. Que é você que vai direcionar. Se o filme é ruim, de quem que é a culpa? Do diretor. Se o time perde, a culpa é de quem? Do técnico. Sabe por quê? Porque o mundo pensa assim. Eles não sabem que o cara é feio. Então, escolhe outro cara pra tirar foto. Aí, o cara vai lá e maquia uma noiva feia e posta no Instagram. Essa você pode maquiar. Mas você não pode mostrar, porque o cara vai achar que a culpa é toda e ela não tem ficado linda. Todos eles vão fazer nova sessão de foto. E é você que vai fazer isso. Se essas fotos não ficarem boas, a culpa é de quem? Vamos ver se você sabe. A culpa é toda. No teu caso, você não tem resultado ainda. Então, você não tem um monte de case top. Olha, galera, isso aqui é a conta da Coca-Cola. Eu tô muito feliz, né? Falei com o Jared, que é o diretor executivo da Coca-Cola. E a gente tava trabalhando numa campanha. Você não tem isso. Você é melhor sendo gestora de tráfego ou social media? O social media é uma pessoa importante. Mas existem alguns outros resultados de habilidades que você tem que vai ser mais fácil aprovar teu valor. É o primeiro passo aqui. Eu preciso mostrar teu valor. Quando eu tô no teu perfil aqui, ó. Cheguei, galera. Olha aqui, ó. A Adriele Albuquerque. Tem vários conteúdos, certo? Cinco erros que você faz nos seus stories. Nossa, que legal. Jamais poste um story sem isso. Títulos que despertam curiosidade. Vamos ver se essa pessoa sabe do que ela tá falando. E oito mil seguidores? O principal passo era você aplicar o que você tá tentando ensinar. Tem um monte de gente fazendo exatamente a mesma coisa. Dando dica de como ser mago, mas é gordo. No teu caso aqui, você tá fora do peso. Você é uma personal trainer que tá fora do peso. Você tá tentando me passar a dica de como emagrecer, mas você não tá no shape ainda. Porque você não alcançou o shape do seu campo. Então, no teu caso, você vai focar muito mais em mostrar o que se faz. E onde é que você vai mostrar isso? Com ele. Com o nosso pizzaião. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar a estratégia que você vai usar. Mas, a gente vai aplicar essa estratégia na prática. Então, você vai fazer o tráfego pra pizzaria. A gente vai criar um produto atômico. Basicamente, você vai ser responsável por operacionar a estratégia que eu vou passar pra ele bombar. No teu caso, você é o técnico. A gente tem que mostrar, então, o teu time jogando. Entendeu a palavra? Beleza. No teu caso, você vai ser aluno, certo? E o resultado que você teve até hoje é a pizzaria. Então, no teu caso, o teu grande case é a tua pizzaria. Se fosse a moto, você ia mostrar que você, pô, cara, conseguiu comprar uma moto. Conseguiu comprar uma casa. Conseguiu viajar. A gente precisa mostrar um pouco mais dessas coisas. As suas conquistas importam mais que a conquista dele como portógrafo. Eu não quero saber o carro que você tem. Eu quero saber a foto que você tira. No teu caso, eu preciso saber as conquistas que você teve como aluno. Pra gente ver se a matéria que você tá aplicando tá funcionando. Então, quanto mais vitórias você tiver, mais rápido como aluno você tá evoluindo. Então, a gente vai mostrar isso. Vai documentar isso. Vai mostrar a sua operação dentro da pizzaria. Vai mostrar as vendas saindo. Vai mostrar você falando assim, galera. Vem, acredito, 10 mil reais só nesse final de semana. Cara, puta, se me libertou, é foda, hein, cara. Então, a gente vai documentar essa parada. Quem vai ser a pessoa que vai te ajudar a fazer isso? Como você sabe? Ah, não sei. Que belezinha, hein. Todo mundo aqui tem missão. Fechou? Ficou claro isso? E no teu caso, eu vi lá você dando várias dicas. Por exemplo, olha aqui, quer ver, pessoal? Olha lá, você dando uma dica. Olha lá. Três erros que você comete no treino. Fazendo exercício, muito bem. Isso mostra um pouquinho de valor. Mas eu não achei... Não é que tá horrível o seu conteúdo. É porque eu sei que dá pra ficar 100 vezes melhor. É que eu vejo um diamante muito valioso no meio de uma construção sendo usado como pedra. Tem utilidade? Tenho. Mas era pra... Ah, na relogiaria, sendo vendido por 100 vezes o preço e não pelo quilo da pedra. No teu caso, olha aqui, galera. Chega aí. Vamos mostrar o menino sem camisa aqui? Esse é ele sem camisa. Ele falou que eu vou ficar assim nos próximos 16 dias. Tô animado. Você faz isso aqui, ó. Não é pra você ensinar ninguém, meu. Eu não quero que você ensine ninguém. Onde é que você vai ensinar? Nos stories. Você não vai ensinar no feed. No feed é só pódio. No feed é só medalha. O cara fala, cara, esse cara é top demais. Eu quero ver como é que é o dia a dia desse cara. Aí no dia a dia você fala, galera, tô comendo duas coisas que tá dando resultado muito bom, ó. Tomando isso, tomando aquilo. O cara, meu. Só dica louca. É normal igual todos os caras, só que ninguém tem o pódio que você tem. De quem vem a dica? Então a gente vai te ancorar lá em cima pra dica simples que todo mundo dá ter mais peso na tua boca. Então é sobre enganar o mundo? Não, não é sobre enganar o mundo. É a gente só tá passando maquiagem na cara que as pessoas sabem que não é perfeito daquele jeito. A gente não lava o carro pra poder vender? O carro é bonito daquele jeito o tempo inteiro? Não. Mas a gente gosta de ver tudo na melhor forma possível. Então a gente empacota tudo com a melhor versão e nos stories a gente mostra como as coisas são na vida real. Ficou claro o que cada um vai fazer aqui ou não? Qual que é a tarefa de casa pra hoje? Primeira coisa, vocês vão tirar do feed de vocês tudo que não se comunica com a melhor versão. Hoje eu dei um ano, vou apagar tudo. Absolutamente tudo que não se comunica. Se tem coisa top, então deixa. Mas se não se comunica, você vai tirar tudo. A partir de agora a gente não vai tolerar entrar alguma coisa no nosso perfil que não comunica pro mundo super-homem que a gente é. Ou a mulher maravilha que a gente é. De acordo com a estratégia que a gente está seguindo aqui.